Põe a mão comigo! Aperta o carro comigo! Aperta o carro! Aperta o carro comigo! Foi! Calma aí que houve um acidente aqui! Eu derrubei minha comida em cima de mim! Calma aí que houve um acidente aqui! Não acredito que eu derrubei minha comida! Alguém me ajuda a tomar o bicho! Calma aí família, eu vou ficar aqui! Mano, eu sei como domar ele, você tem que achar na verdade um ovo! Tem um ovo dele no chão, é assim que você doma ele! É, um ovo! Você doma ele com um ovo! Porra, derrubei minha comida em cima de mim! Tipo assim, aonde tiver eles, as vezes tem um ovo inferto! Aí você vai lá e abre o ovo e fica domesticado! Nossa, velho! Que bagacira da porra! É só abrir o ovo, ele já fica meu amiguinho! Meu Deus, chat! Calma aí, chat! Calma aí, velho!